As consequências sociais e econômicas da pandemia agravaram a fome no Brasil. Estima-se que 28% da população brasileira esteja atualmente em situação de insegurança alimentar. Olhando aqui para a nossa cidade, a situação também é desanimadora. Temos hoje quase 2 mil famílias em situação de extrema pobreza. Mas o que poderia ser feito para que essas famílias atravessem esse momento de forma mais tranquila? Será mesmo que apenas uma cesta básica por mês é o suficiente? Nos últimos meses, ir ao supermercado se tornou um verdadeiro malabarismo. Segundo o levantamento realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais, da Faculdade Una Divinópolis, no mês de março, o grupo de alimentos que compõem a cesta básica passou a custar R$ 421,50, ou seja, 40% de um salário mínimo. A alta nos preços dos alimentos torna ainda mais complicada a vida de quem tem ganhado pouco. Olha, essa é uma questão de demanda, de oferta e procura do produto, aliada à questão de commodities, que é baseado na moeda internacional e também na questão de safra e entre safra. Como, por exemplo, no final do segundo semestre do ano passado, nós tivemos um aumento considerável no preço de arroz e já no primeiro semestre desse ano, com o início da safra, nós tivemos já uma queda no valor do produto. E da mesma forma também, por se tratarem de produtos que dependem muito da situação climática, sofrem um grande impacto, tanto com o excesso de chuvas quanto com a falta dela. Esse repasse é feito para o consumidor de acordo com as compras que os supermercados, que os varejistas fazem. A gente tenta evitar ao máximo, a gente tenta negociar e negociar com o fornecedor, até o ponto de tentar não passar nenhum tipo de reajuste, porque a gente sabe que hoje a questão econômica tem influenciado muito no volume e no quantitativo que as pessoas têm comprado nos supermercados. Alguns produtos tiveram uma mudança no hábito de consumo. A gente pode citar, por exemplo, aqui o caso de detergente em pó, onde uma determinada marca tinha 70% das vendas. E depois que as pessoas se propuseram a experimentar uma marca mais barata, a situação inverteu. Hoje as pessoas descobriram que a qualidade nem sempre está aliada ao preço. Recentemente, a vereadora Lohana França protocolou uma indicação para a criação do auxílio emergencial municipal. A partir daí, cabe ao líder do executivo definir se o projeto será submetido na Câmara. Nós sabemos que a situação orçamentária dos divinopolitanos já vem piorando há muitos anos. E a pandemia transformou tudo em níveis muito catastróficos. A gente tinha um bolsão de pobreza na cidade de mais de 10 mil famílias. E hoje, pessoas que são de famílias de autônomos, de pessoas que dependem de alguns serviços que não estão funcionando como setor de eventos, por exemplo, integram essa população que está numa situação de vulnerabilidade. Então, por ver, reconhecer, conhecer profundamente essa realidade, eu propus a criação desse auxílio. A gente sabe que o auxílio emergencial é de um valor muito menor do que o que cada um de nós recebe com o fruto do nosso trabalho. Mas o poder público não pode se eximir. Não é porque o poder público não pode fazer tudo aquilo que a gente teria capacidade de receber com o nosso trabalho, que ele não pode fazer nada. Existe um valor na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e esse valor precisa ser usado. Com esse valor, as famílias vão garantir que pelo menos a subsistência vai estar garantida, que pelo menos a alimentação vai estar garantida. Porque houve algum movimento, principalmente por parte do governo do Estado, de atraso, de cancelamento, de proibição de cancelar as contas de água, de energia, das famílias cadastradas no Cade Único, em situação de pobreza. Isso é importante. E a nível municipal, também houve uma ação em questão de impostos. O prefeito, por exemplo, adiou o pagamento de IPTU. Então, todas essas contas ficam um pouco mais atrasadas. Mas o alimento de todo dia na mesa, a gente precisa ter dinheiro em conta para fazer isso. E esse auxílio tem essa grande importância de garantir que pelo menos a subsistência das pessoas vai estar plenamente atendida. O governo federal enviou diversos recursos para fontes diferentes. A maior parte, claro, para a saúde, mas ele também enviou recursos para assistência social. Na assistência social, nós temos 1 milhão e 600 mil reais, que são do ano anterior e não foram gastos. E lá na descrição desse valor está descrito que ele pode ser usado para a compra de alimentos, para a segurança alimentar. O prefeito pode propor uma mudança desse valor para auxílio emergencial porque também está dentro da assistência social. A Câmara precisa autorizar. Algumas cidades de Minas Gerais, como Itapecerica, Lagoa da Prata, Nova Lima, entre outras, terão o auxílio emergencial do município. Então, o que impediria a Divinópolis de usar o recurso de 1,6 milhões do superávit do ano passado para seguir esses exemplos? A secretária de Assistência Social explica. A Prefeitura de Divinópolis, esse ano, e aí no enfrentamento à pandemia, principalmente, as questões de vulnerabilidade que emergiram muito, as pessoas estão mais necessitadas. Nós já implantamos aqui o auxílio alimentação através das cestas básicas. Esse ano já foi adquirido mais de 800 cestas. E agora, recentemente, nós lançamos a vacinação solidária, onde a pessoa que vai vacinar ou qualquer cidadão do município pode fazer a doação de alimentos. Esses alimentos estão sendo formados cestas básicas e sendo repassados para as famílias mais necessitadas do município. E quantas famílias, em média, estão sendo atendidas por esses programas? Nós temos, hoje, cadastradas famílias em situação de extrema pobreza, mais de 1.800 famílias. Então, essas famílias serão beneficiadas diretamente. Esse recurso já foi aprovado enquanto superávit. Ele é especificamente, ele veio, nem como o nome dele já diz isso, são duas portarias distintas, de incremento ao combate à pandemia. São recursos específicos para o atendimento às ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, são tidos em asilos, para o enfrentamento da pandemia destinado à população em situação de rua, específico para esse fim, aquisição de alimentos, no caso de cestas básicas, e EPIs. Nada mais. O recurso é um recurso federal, só pode ser gasto dentro da tipificação do recurso que está dentro da portaria. Hoje o município tem várias urgências. A saúde clama, a educação clama, a assistência social clama, os serviços urbanos clamam. Então, são várias prioridades hoje no município. Qualquer que seja a política que for implantada, que não se tenha recurso próprio para esse fim, deve vir do caixa geral da prefeitura. Vão vir de implementação de outros tipos de serviços, de outras prioridades. Então, hoje, a Secretaria de Assistência Social não tem recurso afim para ser destinado ao auxílio emergencial em si. Nós somos parceiros na implantação do governo federal, como eu já disse, que demanda da gente, sim, muita estrutura, não é qualquer estrutura. A gente precisa dos equipamentos para atender, é o cadastro único, são os cadastradores, que chamar mais gente, capacitá-los. Então, houve toda uma logística para que, inclusive, o auxílio emergencial do governo federal chegasse até a nossa população. O município tem um papel importantíssimo nessa concessão. Eu, inclusive, digo, Pedro, que a questão do recurso não pode ser impeditiva. Por quê? A Câmara Municipal discutiu com muita tranquilidade no ano de 2019 um recurso de 40 milhões, um empréstimo de 40 milhões para a infraestrutura na cidade. Então, se for preciso, se esse 1 milhão e 600 for pouco, e eu não acho que é pouco, eu acho que é dinheiro para ajudar muita gente, mas se for pouco, se essa situação, que é o que a gente não quer, se estenda, a Prefeitura precisa pegar o empréstimo e a Câmara precisa autorizar, porque tudo tem que ser autorizado pela Câmara. A gente precisa autorizar, porque na hora de autorizar 40 milhões para a infraestrutura, autoriza. Se precisar autorizar 5, 7, que é a conta mais ou menos que eles estão fazendo, 7 milhões, para assistência social, para que o Divinopolitano não passe fome, isso tem que ser autorizado, sim. E eu vou ser uma advogada dessa causa, caso isso chegue até a Câmara. A economia não só do nosso município, mas do país todo, está passando por uma fase muito complicada. Mas a gente não pode se esquecer de amparar aquelas famílias que estão passando por uma fase ainda pior, né, Pedro? É, e até que as pessoas dessas famílias consigam emprego, vai demorar um pouquinho, né? Como é que a gente vai falar de um mercado aquecido, com geração de empregos, nessa atual fase que a gente está vivendo. Então, até lá, tem que partir dos órgãos públicos, das prefeituras, dos governos, para que essas famílias não fiquem desamparadas. A gente não pode ter quase duas mil pessoas passando fome aqui em Divinópolis. Então, isso é um dever, sim, da prefeitura, de todos os envolvidos, resolver esse problema até que a gente consiga uma situação melhor. É verdade.